Música Eu em você não posso acabar Eu não posso mudar Eu não posso mudar Eu em você não posso acabar Música Na verdade tem uma preparação E tem um foco contínuo Tem que cuidar da alimentação Tem que fazer exercícios Olha só pessoal, tô fazendo corre aqui Adivinha quem já está aqui André Abreu Amanhã tem show do André aqui O André já chegou hoje que ele vai fazer rádio, tv Tem uma porrada de coisa Então sigam o André pra saber mais informações Que o show dele aqui rola amanhã Não percam Se você gosta de Queen Mano, é o melhor do universo Onde que eu tô? Nesse carro também? Não percam Ei, mas o meu foi adiado Porém hoje vai ter show do Michael Jackson Rodrigo Teaser Então as coisas de Deus acontecem Então eu vou rever meu amigo Segunda vez que eu vou ver o show dele A primeira eu abri o show dele lá em São Paulo Foi muito massa uma live Então eu vou perguntar o que ele tá achando do Carnaval da Bahia Michael Porque é Franenton e Reisens Como nós chamamos de Carnaval Bahia? Bem, eu acho que a palavra foi o que nós estamos aqui na Bahia Mano, a melhor programação desse canal Pantera cor-de-rosa, bicho Que eu vou dizer pra vocês Se tem um bagulho que me irrita É eu botar nos Nickelodeon da vida Nos Cartoon Network E não ter esse tipo de desenho mais Demorou pros caras fazerem um desenho só assim Classic Toons O nome do canal pode ser Classic Toons Aí ó Maravilha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL